Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Prontinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, pós estar com mais uma super dica para vocês hoje gente, nós vamos estar fazendo novamente, esta aqui é da Jabuticaba Sabará nós temos vários vídeos aí sobre Jabuticaba híbrida e etc, muitos vídeos estamos trazendo aqui esse vídeo porque um amigo nosso pediu, pós, faz um vídeo da Jabuticaba Sabará está aqui, você fez da híbrida, quero saber se dá certo, eu tenho aqui na minha casa e quero fazer vou provar que é possível, é possível gente, todo procedimento que você viu, nós trazendo aqui não significa que nós fizemos, depois de uma semana nós tivemos resultado, não todas estas aqui que nós trazemos aqui custou tempo, trabalho e dedicação a maioria das mudas que tem aqui tem de 5 meses a 1 ano, todas enraizadas, as que tem poucas raízes são as mais recentes, então não pensa que aqui é show de bola, que tudo aqui é dedicado hoje nós vamos estar apresentando a vocês aí, Jabuticaba Sabará, esta aqui e quero que vocês venham conosco aprender um pouco a respeito, não chega de enrolação e vem comigo que o vídeo é legal voltamos aqui gente, no vídeo aqui, como vocês podem ver nós estamos com 5 mudas de Jabuticaba Sabará todas enraizadas no hormônio endobutílico e como vocês podem ver está exageradíssima nas raízes essas mudas estão com aproximadamente 6 meses de idade, todas enraizadas com sucesso e hoje nós vamos estar mostrando a vocês aí como vocês enraizar, como vocês não sabem gente, a Jabuticaba uns anos atrás aí para algumas pessoas era impossível você conseguir a germinação, mas sendo que tudo se renova e tudo vem para renovar então é, nós estamos enraizando e vamos estar passando esse enraizamento aí para você, para você fazer na sua casa e você ter sucesso, em vez de você estar comprando uma muda é, que é bastante bem caro, uma muda de Jabuticaba Sabará é, com 2 metros, chega até 200 reais com 1 metro chega a 100 a 80 reais já produzindo e como é que vocês podem ver aqui, nós estamos com todas é, já brotando aqui ó, as folhas novas todas enraizadas com sucesso e verdes se vocês forem, todas bem verdinhas, viborosas é, com bastante vontade de viver e para fazer esse procedimento é bem simples como vocês estão vendo todas estão vivinhas da Silva é, todas exageradas no enraizamento como vocês estão vendo é, as raízes estão exageradas mesmo como vocês estão vendo e hoje nós vamos estar passando para vocês aí como vocês podem fazer esse enraizamento aí com hormônio endobutílico é muito fácil, muito rápido você só precisa ter o hormônio mas Poison, é eu consigo obter esse enraizamento com outro enraizador gente, eu não sei responder essa pergunta porque eu ainda não fiz é, uma coisa eu sei que eu posso dizer a vocês é que a Jabuticaba é uma frutífera muito delicada ela não se adapta a todo esse enraizamento ela é muito ruim, gente, de pegar é, principalmente fazer enxerto é, é muito difícil você fazer enxerto no pé de Jabuticaba não é impossível, mas é muito difícil então, você utilizando esse hormônio aí você vai ter sucesso aí sem nenhum problema para nós fazermos esse projeto você só vai precisar do hormônio endobutílico que é esse menininho aqui, ó é, você vai estar utilizando esse hormônio endobutílico aí na sua estaca é, sem nenhum problema você vai estar podendo estar utilizando é, na sua estaca esse hormônio esse hormônio, gente você pode encontrar aí em casa de jardinagem ou se não você também pode estar adquirindo aí na, na, na internet no mercado livre tá entendendo? você pode estar adquirindo esse procedimento aí e o que é que nós vamos fazer com a nossa estaca eu estou com a estaca aqui para dar um exemplo a vocês de como vocês devem fazer esse enraizamento vocês vão botar a sua estaca aqui, ó gente, ó você vai abrir o pote se você tiver muitas estacas você vai botar na água uma colher de sopa da pequena você vai deixar aqui, ó sua estaca durante meia hora, gente é, eu aconselho você, gente deixar só meia hora porque se você deixar muito tempo é, vai apodrecer sua estaca por que vai apodrecer sua estaca? porque ela vai puxar muito hormônio e na areia ela pode até vir apodrecer então você deixa só meia hora que é o tempo suficiente aí que vem recomendado no próprio produto para você estar utilizando depois feito isso aí o que é que você vai fazer? você vai tirar a sua estaca daí de dentro você vai tirar a sua estaca daí de dentro e você vai vir com um pote desse aqui assim, ó pode ser de danone copo descartável tem que ser um copo assim porque quando você botar a sua muda, gente aí dentro quando enraizar você não vai poder estar fazendo esse procedimento que nós fizemos para estar mostrando a vocês que é tirando a frutífera de dentro da terra você não vai poder fazer isso aí para estar mostrando senão você vai perder sua muda então o que é que vocês vão fazer? você vai vir aqui, ó com o susto, tá? aqui você vai afundar você vai deixar aí, gente é, todo o tempo assim do mundo vai botar no canto de uma janela num local que não bata sol que seja úmido você vai deixar lá esquecida todo dia você vai aguar a sua muda e você vai estar deixando lá a germinação dos brotos que é essa germinação aqui, gente ocorrerá de uma semana até um mês útil é bem rápido no instante isso ocorre o que vai demorar mesmo é o enraizamento que é esse aqui, ó o enraizamento é o que vai demorar mais, gente é o enraizamento da jabuticabeira você tem que ter paciência porque vocês vão ver primeiro os brotos mas não vão ver as raízes porque vocês não vão ver as raízes porque as raízes é bastante demorada então você faz aí sem pressa quando você tiver uma muda de 5 a 6 meses feito nesse mesmo procedimento aqui que nós estamos passando você vai ter uma muda enraizada e você vai estar vindo aqui comentar e e estar afirmando que deu certo só basta você fazer aí todos os procedimentos que nós fizemos é com todos os cuidados e e bem simples bem fácil como você já viu aí deu pra entender aqui você vai fazer o que? você vai guardar num local que não tenha sol não tenha sombra você vai deixar guardado e esquecer você não pode estar lá a jabuticabeira gente é é uma uma frutífera é da mata atlântica é pertence ao solo brasileiro pertence a nós é uma frutífera brasileira é como vocês podem ver é parecida com a pitanga também a pitanga também é da mata atlântica é brasileira também pau brasil tudo isso é é brasileiro então o que é que nós podemos concluir com isso que é bastante fácil bastante simples só basta você ter aí paciência e querer fazer mas pois aqui onde eu moro não tem esse hormônio o que é que eu faço hein compra na internet ou se não eu vou estar fazendo um vídeo ensinando vocês a fazer um enraizador ótimo ótimo gente olha um enraizador ótimo excelente que você vai ter resultado é como se fosse um endobotílico mas sendo que é orgânico nós vamos fazer com a raiz da tiririca em outro vídeo eu vou estar ensinando vocês como fazer isso pra vocês aí que não tem como você está fazendo esse procedimento é difícil e você não sabe comprar pela internet nós vamos estar ensinando a vocês aí a fazer esse outro produto então bem dizer basicamente o vídeo é esse aí pessoal é como vocês estão vendo todas enraizadas é bem simples bem fácil essas mudas aqui vão ser replantadas é como vocês estão vendo vai ser todas replantadas novamente e é isso aí pessoal amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa sempre com mais uma nova programação pra você gente é você que não é inscrito você se inscreve no canal todo dia nós estamos aqui trazendo vídeos de todas as dicas pra vocês conteúdos sobre adubo estaquia plantio e etc então é isso aí gente nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostou vocês já sabem fiquem com Deus e tchau tchau gente tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.